Cabo Music Uhum, yeah, Gabriel Dudes Brasil, got that sauce Fire, 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 fire Não sou ninguém diante da vida Como essas mesas fartas, cheias de nada O silêncio que tira o sossego da alma O choro da viúva numa noite calma Não sou ninguém diante da vida Como essas mesas fartas, cheias de nada É chegado o claro anoitecer E depois dele, vem o escuro amanhecer Dia banhado pelas trevas Mundo inferio, o é de coisas sobre mim Eu definhei a propagandar O epiteto que a vida me deu Ei, eu fugi do complexo da morte Emancipei toda essa minha sorte Aí o céu se abriu E o dia sorriu Olha o dia sorriu Ei Olha o dia sorriu Viva, sonhe Brilhe como o sol Viva, sonhe Brilhe como o sol O cantar o lar dos pássaros Que embeleza a sonoridade Da mãe natureza Nessa vida Somos passageiros Viva, sonhe Viva, sonhe Brilhe como o sol Brilhe como o sol Nescargabo Nescargabo